Ele é um dos artistas plásticos regionais de maior destaque. Nilson Pimenta lança uma nova exposição, é Eu Sou Arte. De labrador a artista plástico, assim foi o destino de Nilson Pimenta, que ainda jovem descobriu o dom da pintura. Logo vim da roça para a cidade, sem estudo, era muito difícil. Aí eu fiquei lembrando da roça, eu fui trabalhar de guarda vigilante, e de repente eu fiquei rabiscando em carteira de cigarro, que eu nunca fumei, mas tinha noz do cigarro, mas eu pegava aquele papelzinho branco, não tinha dinheiro para comprar o material, e aí eu fui desenhando, fui desenhando, fui desenhando, desenhando, tudo com as coisas que eu via na frente. Suas obras são produzidas com tanto amor, que ele brinca que existe entre ele e elas uma relação de pai e filho. Não tem dinheiro que paga obra de arte, é igual um filho. Não tem dinheiro que paga um filho, então eu faço, é igualzinho, eu tenho meus filhos, eu acho que eles são bonitos, porque eu sou pai deles, não vou falar que são feios, e meus quadros todos eu acho bonitos também, muito criados. Então, tem esse negócio aí, que é a arte e o filho, tudo saiu de mim. Então, eu dou, não tem dinheiro que paga para mim, não tem milhões que pagam o meu trabalho. Além de manter essa relação de pai e filho com a própria arte, o mais interessante é que, sem interferir em nada, o Nilson passou esse amor para os seus próprios filhos. Eu nunca ensinei nada para eles de arte, mas de tanto ficar no meio, que achou que gostou, e cada um caçou o seu estilo, nunca ensinou o filho. Mas de tanto fazer, aprender também, se vira, vai, vai embora. Então, cada qual para si, para não influenciar também, eu dei conselho. E aí, um trabalho junto, deu certo, que jantar em um grupo, tem dia que não faz exposição, que é pai e é filho, e é tudo, já tive esposa também que fez. Nilson parou os estudos antes mesmo de ingressar no ensino médio. De família simples e humilde, assim como ele mesmo diz, aprendeu a desenhar e pintar sozinho. Com o passar dos anos, tornou-se reconhecido mundialmente. Sua arte alcançou uma dimensão que nem ele esperava. Suas obras foram expostas em Paris, na Polônia, e hoje, Cuiabá tem o prazer de receber a exposição desse baiano que escolheu Mato Grosso como sua casa. E aqui no meu trabalho tem tudo. Eu gostaria que dá um aviso para o pessoal vir aqui, muita pessoa gosta da arte, que o pessoal vem ver minha exposição, que está muito linda, e aí incentiva muito. As pessoas querem fazer também, mostrar os seus trabalhos.